Música Oi, não sei qual sala que é não, tá aqui no bolso Tchau Calma, calma, toma o olho, viola Abaixa, abaixa, aboma, espanta ela, espanta ela, espanta ela, espanta ela, espanta, espanta ela, espanta Abaixa, cuidado, 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 espanta ela Calma aí Caramba, meu Deus Oi É, os voos do 22 É, velho Tá no posto, vai, só um pouquinho Pegar isso aqui, vai, só um pouquinho Caramba, vamos lá, esses caras É, pô, eu tô aqui, um décimo pouquinho Encontrar Sirhas Toma, cansa, esparta, esparta Esparta, esparta, esparta Esparta, esparta Esparta, esparta Esparta, esparta Esparta, esparta Aqui é o Senhor Eu vou pegar você aqui, pera só um pouquinho aqui Protege o rosto, cara, protege o rosto Protege o rosto, vai Abaixa, vai Abaixa, vai Cuidado, vai Quinta, vai Pode, pode Pode, pode Calma aí Aqui, vou no 15º É, ué Pera aí que eu vou pegar você aqui, só um pouquinho, rapidão Pera aí Não mate, hein, velho Cara Cara, vem que você tá cheio de barco Não, não, não Ei, matouca, cuidado o rosto Cuidado, cuidado Aí, ai, matou o teu Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata 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 Pera aí, eu vou passar aqui, pera aí! Eu vou pegar o papel aqui no bolso aqui, pera aí só um pouquinho... Vocês caras não votam, cara... Imagina aqui, mostrou... Bota aí de novo! Bota aí de novo! Esputa ela! Bota ela! Bota! 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 Bota ela! Bota! Bota! Bota ela! Bota! Bota! O que é isso?